Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje nós vamos falar alguns jogadores aqui que eu gosto que eu acho que se encaixaria no estilo de jogo do Diniz e seria bom pro Fluminense alguns que eu acho que é de fácil aquisição e outros nem tanto na verdade são 3, 2 que eu gostaria de ver e um que foi muito especulado nos últimos dias foi especulado, fez uma acabada tentando voltar pro Fluminense mas se você não é inscrito o Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente se você gostar do nosso vídeo, compartilha com seus amigos no grupo Tricolor com seus amigos Tricolores, a gente falou de Flu chegar cada vez mais longe mas sem mais delongas, bora pro vídeo cara, o primeiro jogado que eu gostaria de ver no time do Fluminense foi um cara que fez uma boa temporada, um bom campeonato brasileiro pelo Ceará Ceará rebaixado, seria o Speed Mendonça Speed Mendonça, ele tem contrato com o Ceará até o final do ano que vem, até o final de 2023 e os números dele são o seguinte nessa temporada de 2022, ele fez 53 jogos, fez 20 gols e deu 2 assistências aí você talvez vai perguntando, pô, por que você gosta do Speed Mendonça? eu lembro de ter visto vários jogos dele, o nome dele era Steve Mendonça, mas muita gente chama de Speed Mendonça pela velocidade eu vi alguns jogos de Ceará na temporada e ele sempre foi destaque pela velocidade muitas das vezes davam aquela bola nele, ele conseguia dar o drible, dar o tapa na frente, conduzir e levou o Ceará até o gol porque eu acho que ele se encaixaria perfeitamente no estilo de jogo do Fluminense porque o Fluminense é um jogo que serve na temporada que gosta muito da posse de bola mas quando precisa de uma bola talvez um pouco mais longa, de um desafogo de velocidade, não tem o jogador que fazia isso era o Luiz Henrique o Matheus Martins até faz isso na temporada, mas não deve ficar então, tudo indica que se o Speed Mendonça chegasse, ele poderia fazer essa função de transição em velocidade quando o time estivesse sob pressão, conseguisse esticar essa bola e dar nele porque o que a gente observa, quando o time do Fluminense é muito pressionado na saída de bola tem dificuldade, porque não tem essa bola longa, não tem os caras de velocidade para poder acelerar o jogo ou até mesmo não puxada de contra-ataque, a gente não tem esses jogadores tem o Matheus Martins que vai embora, quem? William Bigode? Marrone? Não tem esse cara e com o rebaixamento do Ceará, torna-se muito viável a contratação desse jogador então acho que tinha que ser um jogador que deveria estar no radar do Fluminense e poderia se encaixar muito bem no time do Fluminense e eu acho que não seria tão difícil trazer esse jogador como o Ceará ter rebaixado um outro jogador também que eu gosto muito, esse não teve um ano tão bom e eu também acho que a negociação com esse contra-se jogador seria um pouquinho mais difícil trata-se do Nicão, o Nicão é um jogador de São Paulo, tem contrato até o final de 2025 mas como ele fez uma temporada abaixo lá, talvez o Fluminense tentasse uma negociação por empréstimo ele poderia talvez ocupar, no meu modo de ver, um espaço ali que o Nathan vai deixar claro, o Nathan jogava uma função um pouco diferente da do Nicão mas eu acho que o Nicão seria interessante, né? o Nicão nessa temporada fez 32 jogos, marcou 4 gols e deu 4 assistências então, o que a gente vai falar do Nicão? o Nicão é um cara que muito velha o título do Atlético Paranaense é um cara que tem um bom drible, é um cara que consegue ter uma boa qualidade técnica só que lembrando, já tem 30 anos e essa temporada dele foi muito problemática por exemplo, nas questões físicas, ele teve muito problema físico no São Paulo o Nicão sem ter problema físico, eu acho que ele jogaria fácil o time do Fluminense e seria uma boa peça até mesmo, vamos supor que o time do Atlético Paranaense seja mantido um cara para entrar no segundo tempo, um cara para mudar a cara do jogo, seria o Nicão mas, o que vai dificultar é a negociação com o São Paulo, o cara tem que contratar em 2025 a não ser que o Rogério Sérgio não tenha planos para o Nicão aí pode conseguir um empréstimo ali, que é uma facilidade chegou a ser especulado, né? uma troca no Fluminense o Fluminense mandou o Iago e recebeu o Nicão mas a gente fica na dúvida, será que seria uma boa? se perder um jogador igual o Iago, que é o Viasati que é um pulmão, que corre o tempo todo mas, se o Fluminense conseguisse depois sair com o São Paulo na contratação do Nicão, sem perder o Iago acho que seria uma boa para o Fluminense, seria um cara que iria contribuir muito se não se machucasse e, antes de estar fechando esse vídeo, a gente vai estar falando dele o cara que deu uma cavada aí, tentando voltar para o Fluminense Marcos Paulo, sim, ele Marcos Paulo, que tem contrato longo lá com o Atlético de Madrid até o final de 2023, tem contato com o Atlético de Madrid essa temporada tem emprestado para um time chamado Mirandes, da segunda divisão do campeonato espanhol ele tem contato até o final dessa temporada 30 de 6 de 2026 contato de empréstimo e não vem jogando lá os números dele ele nessa temporada ele fez 11 jogos por esse time espanhol e não conseguiu marcou apenas um gol e também, na temporada passada jogando na Liga de Portugal ele fez 22 jogos e marcou apenas um gol mas o gol que ele fez ainda foi pelo time sub-23 ou seja, ele não conseguiu jogar nem no campeonato português pelo Famalicão é um cara que saiu quando jogar no Fluminense tem um certo destaque não saiu muito bem com a torcida não saiu muito bem com a diretoria do Fluminense o Fluminense também já deixou bem claro mesmo que o acabado mesmo que o interesse do empresário tenta portar jogador no Fluminense não foi à frente mas seria um cara também acho que interessante para jogar no Fluminense é um cara novo ainda o Marcos Paulo tem apenas deixa eu ver a idade dele aqui 21 anos acho que ele poderia sim ser uma boa opção para o Fluminense claro, está dois anos praticamente sem jogar sem apresentar um bom rendimento mas talvez para o Fluminense sendo bem tratado de lista dando recuperar esse cara poderia ser uma boa o empréstimo ali acho que o Madri não iria se opor a isso e a vontade do jogador mas a gente sabe que é muito difícil esse negócio acontecer até porque tem uma resistência muito grande dentro do Fluminense por Marcos Paulo mas acho que seria uma boa opção também para reforçar o Fluminense então pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje está trazendo 3 jogadores que a gente gostaria de ver no Fluminense Marcos Paulo nem tanto mas principalmente Nikão e Speed Mendonça porque acho que poderia agregar muito um eu acho bem grave com a Speed Mendonça Nikão acho um pouco mais difícil e a questão do Marcos Paulo envolve outras coisas que também dificultam um pouco o negócio mas deixa nos comentários qual jogador você gostaria de ver no Fluminense e se você gostou do nosso vídeo se inscreve no canal deixe seu like compartilhe com seu amigo Tricolor e salvações Tricolores e até a próxima Tchau Tchau